Agora, olha como essa pauta, me deu até água na boca, essa pauta tem tudo a ver com a nossa culinária. Lu Rocha com a gente, bem-vinda minha amiga. Tá toda lindona. Obrigada, muito bem, o Serginho apareceu. Ai, que estilo. Escute por quê. Ali a gente tava falando da questão dos paladares, da soma dessa experiência. E hoje a receita da Lu simplesmente traz tudo, inclusive o umami que está presente na alga, Nuri. Exatamente. Meu Deus, que prazer essa culinária, hein? Sabe que eu fiquei vendo a pauta, eu adoro as pautas, antes da minha hora, porque realmente completa uma coisa com a outra. A gente mostra uma coisa que tem benefício pra saúde. Olha isso, e leve, saudável, poucos ingredientes e refrescante que nós estamos precisando. Exatamente, vamos lá. Vamos lá, é uma cestinha de Nuri, gente, além de tudo fica muito bonitinho. É muito bonitinho, muito cheiroso, porque o estúdio hoje tá cheirando restaurante japonês. É, quem ama vai curtir demais, que é o meu caso. Ó, então primeiramente a gente vai fazer uma marinada do salmão, tá? Tá. Então a gente vai colocar o molho de soja ou de coco, qualquer molho fermentado. Ah, legal. Tá? Porque aí a gente precisa, na verdade, fazer uma marinada que o salmão, ele pré-cozinha. Tá. Então a gente vai... A gente vai colocar cru na receita. Exato. Esse de coco que você fala é aquela versão que não tem... Menos glutamato. Menos glutamato. Pra quem não sabe, é uma versão que ele chama, sei que é lá de coco. É, é shoyu de coco. É, então é que, como chama... Enfim, vocês entenderam, né? Você procura nessa sessão lá do supermercado, mas vai estar lá pelo de coco. Que hoje tem, é tão legal que tem tudo, assim. Antigamente era tão difícil a gente achar os ingredientes. Então a gente vai colocar nessa marinada o molho fermentado, pode ser ou de soja ou de coco. O importante é que ele esteja presente. Ah, todo mundo fala, vai dar certo com o... Como chama? Vinagre balsâmico? Não. Não. Ele precisa do fermentado. Fermentado, tá. Então a gente vai colocar azeite. Aí um outro óleo aqui que eu trouxe, o óleo de... Não, esse aqui é o vinagre. 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 Não, eu trouxe óleo de gergelim também. Então a gente vai fazer uma marinada, que é uma marinada que a gente sempre faz com o shoyu, com... Molho de soja. Molho de soja e pode colocar outros peixes também. Se a pessoa não come peixe, pode ser um cogumelo. Ah, combina também. Então aqui a gente, ó, aqui é o... Camarão. Ó, o camarão, óleo de gergelim, pra dar aquele toque. Tudo isso que vai no temaki, que são os sabores do temaki, vão combinar. E aqui eu coloquei o melado de tâmara. Ou pode ser melado de tâmara, ou pode ser... Mel, eu acho que não fica bom. Pode ser o molho taré? Pode ser o molho taré. Pode ser o molho... Ó, aí a gente vai colocar o azeite, o vinagre, o óleo de gergelim e o molho taré. Pode ser o molho taré? E aqui a gente vai colocar o que mais dá sabor, que eu amo, alho com gengibre. Essa combinação do alho com gengibre. Isso aqui pra gente dar o gostinho da nossa marinada. Vamos colocar um pouquinho do gergelim. Nossa, perfeito, hein? É, isso aqui é um temperinho que a gente gosta, coringa, que não tem tanto atrito. Ah, mas essa versão que você desconstruiu o temaki tá muito legal. Muito legal, né? E bem acessível. E acessível, e dá pra fazer rápido, porque o que eu falo, eu trabalho direto com receita, falo receita boa, receita fácil. É. Porque pendura no pós, faz isso, a pessoa não tem esse tempo todo, né? Não, isso aqui tá muito legal, porque cá entre nós, é difícil você preparar o peixe e enrolar na alga pra ficar com o sabor em casa do japonês. É difícil, porque... Só que aqui você vai conseguir. Que a alga, quando ela junta com arroz, ela amolece. É. É uma técnica, ó. Então aqui eu coloquei a marinada, tá? E esperando o salmão, esse salmão aqui, ó, todo mundo pergunta qual que é a diferença que é um salmão do Alasca. Ele não é o salmão do Chile. O salmão do Chile tem muito corante. Então esse é um salmão puro, tá? Eu sirvo no meu restaurante, todo mundo fala, mas qual que é a diferença desse salmão, né? Aquela cor, eu falei, aquela cor é corante. É o corante, é o laranjinho. Então a gente, é o que eu falo, eu sempre procuro o mais puro dos alimentos pra trabalhar. Óbvio, ah, não vou no Alasca, não tenho fornecedor, mas eu gosto de dar a cultura através do alimento, que é os alimentos, a gente tem que pensar uma coisa que tenha mais propriedade pra gente. Vou lá e já volto então, que você já conta o segredinho. Isso aqui já dá pra comer, né, Carol? É a nossa cara. Mais nossa cara impossível. Com esse calor, olha que refrescante, que delícia. Daqui a pouquinho vem o truque da receita pra você aprender. Ai, mas sabe o que eu lembrei? Vou contar pra essa minha amiga. Ou, gente, aproveita que tá esse calor, come bastante salada, só grelhadinha ali sem gordura, ou faz essa receita da Lu também. Ai, Carol, eu não quero salmão. Põe cogumelo. Também economiza nas calorias, não é? É coisa leve, sabe por quê? Quando a gente faz a digestão de um alimento pesado, nosso corpo esquenta. Então, não é só porque é o paladar, não, mas o nosso corpo é uma fábrica, ele vai, metabolismo, aí a gente fica com aquela sensação mais quente. Por isso que eu falo salada, não tem erro. E aí, tudo que vai pra onde cumpriu função. Sobrou, vira gordura. Acumula. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Olha aqui. O estoque no corpo é só gordura. Olha aqui, alga nori, que hoje em dia não precisa se comprar só em restaurantes japonês. Hoje em dia tem mercadinho de lojas naturais, tem até um snack de alga. Eu acho meio gorduroso. É, mas eu gosto, eu quero bastante galho com ele. Não, eu coloco ele assim no guardanapo e sai... Jura? Nunca pus. Eu vou testar. Ó, então aqui a gente tá, a nossa cestinha, altamente funcional, nossa alga nori, e ela cuida da saúde do intestino também. Amo, ela assim na tua é maravilhoso. Então a gente, ó, pega uma tesoura, tá? E corta a alga nori. É um papel, pra quem nunca trabalhou com ela, é um papelzinho delicado. Que avisar pra pessoas com força. Ah, é tão gostoso. Posso pegar um pedacinho? Pode, você já tá... Com a tomatirinha. Ai, gente, isto aqui é viciante. Criançada adora, sempre, né, que vê lá, enquanto não vem a comidinha no restaurant japonês, já pede uma folhinha. Uma folhinha, olha aqui. Aí a gente fez a base das nossas cestinhas. E essa é natura mesmo, tem umas que tem muito sal. Não, essa tá perfeita. Ó, então, aqui já tá a nossa, a cama da cestinha, na verdade, né? Então a gente vai, pega a cestinha, deixa eu pegar uma que tá mais... Ó, super fácil. Aqui é a quinoa cozida, não precisa temperar a quinoa, nada, tá? É só cozida sem sal, porque a gente, o grande coringa do prato é o salmão ou a proteína com um molho forte, então não adianta você colocar. Então, ó, você pega um pouquinho de alga nori, coloca no fundinho. Se você, ó, se você, pouquinho da quinoa, se você não quiser, pode ser o arroz gohan, se a pessoa falar, ai, não quero quinoa, eu gosto do arroz japonês. É uma desconstrução do tema. É, aí, ó, vem numa, na forminha e coloca ela dentro, bem bonitinho, ó. Ela fica. Ela fica. Não precisa, por isso que eu te falo, a pessoa que vê, ai, meu Deus, como eu vou fazer, não tenho forma. Se não tiver uma dessa, pode pôr na forminha mesmo de... De cupcake. De cupcake, qualquer uma que você tiver. Ó, olha. Que buni. Que buni. Eu não esperava que ela fosse ficar, assim, bem de cestinha mesmo, sabe? É, cestinha da alga nori, bem cestinha, pra ela trazer todas as... Você faz lá no seu restaurante esse, porque eu acho que se você não faz, vão pedir. Vão pedir. Porque isso aqui vai virar sucesso. É, eu tô fazendo agora um cardápio novo pro verão. É. Então eu vou incluir essas coisas. Tá legal, foi aí, hein? Ó. Foi bem nessa, hein? Olha que gracinha. Quanto você monta, porque hoje todo mundo vai experimentar, tem certeza que tá cheio. Eu vou montar todas, é. Vou lá e já volto. Vai, florzinha. Ai, que buni. Ela adora quando eu falo. Eu adoro buni. E eu falo direto, tá? Buni. Ai, ai, eu comi um pedacinho da alga nori agora. E essa alga, eu brinco que ela tem gostinho de mar, sabe? Aquela delícia de gostinho de mar. Que tal sucesso essa receita hoje? Eu sei. Tem perguntinha, Glaucia? Me avise se vocês tiverem dúvidas. Mas é tão fácil e eu achei tão acessível. E uma receita tão buni, que não tem como, né? Não fazer assim. Ai, que bonitinho. Não, peraí, eu vou mostrar esse aqui, ó. Ó. Olha de cima. Olha que legal. Ó. Você corta a alga, colocou o recheio. E aí coloca a quinoa e a gente vem, ó, com a marinada, preenche aqui, ó, que facinho. Facinho. Tá vendo? Não tem muito... Nossa, deve estar com um sabor, porque essa marinada... A marinada. E aí, o que que acontece? A gente vai, ó, que fofo, colocar no forno por 15 minutos, no máximo, ó, quiser pegar. Tão bonitinho, né? Nossa cara, esse aqui é... Queria tanto ter te encontrado em Miami, eu tava lá, sabia? Mentira. Tava na Brickle. Como que eu não sabia? Por que você não mandou mensagem, criatura? Não, porque eu tava trabalhando. Eu não vi nenhuma mensagem. Eu também arranjei uns personagens chefes. Ah, e foi trabalhar. Acabei trabalhando, eu falei, amor, eu quero Miami, eu quero igual a Carol, Miami, não? Olha só, que legal. Você veja, a gente tá no mesmo lugar. A gente tá do lado, do lado do teu hotel. Eu vou ser sincera, eu não trabalhei não. Eu... Não, eu fui... Ó, isso aqui é uma marinada, tá? Então, é o final do teu prato. Então, eu coloquei o shoyu, vai o azeite, vai o vinagre. E me conta, quanto tempo ficou no forno que isso a gente não come? Quinze. Quinze só? Quinze minutos, é. Muito rápido, deixa eu tirar isso aqui. Ó, aí a gente coloca um pouquinho só do óleo de gergelim, do óleo de tare. E aí, isso é pra jogar por cima também? Por cima, é. Então, além de estar na marinada doce... Na marinada, eu só não ponho o alho, tá? Nessa de cima, ó. Olha que maravilha. Hum, com molhinho. Com molhinho. E vou pegar uma... Ai, vamos lá, vamos pra experiência. Pra experiência com Lu Rocha. E Carol Minhoto. E Carol Minhoto. E Miami, eu pensava tanto... E Miami. Eu pensava tanto, eu falava, ai, Carol, que bonitinha. E eu tava do lado daquele mandarim, vamos destruir aquele hotel, você sabe? Não, não sei. Mentira! Vai destruir. Por quê? Vai fazer outra coisa? Vai virar um prédio? Vai. Ali vai crescer bastante, por isso que conta os planos. Gente, ela sabe os planos. Os planos, uma amiga minha mora ali. Tem uma referência ali. É. Uma amiga minha mora ali, tem imóveis. Tem os condomínios, né? Das casas que tem os... Olha só que maravilha. A gente coloca um pouquinho do molhinho. Mas que pecado, hein? Destruir o mandarim, ó. Ó, é. Ó, e bota o gergelim. É tipo o japonês. Pois é. E a cebolinha. E a cebolinha. Gente, eu acho. Temá que sem cebolinha, pra mim, não é temá. É, não. Pra mim tem cebolinha também. Ai, que fofinho! Veio, Lu, adorei sua criatividade. Eu adoro as coisas que a gente faz. Tem o ar, tem o gengibre, tem o molhinho, tem o tareto. Ó, o que você quiser. O céu é o limite. Ó, que fofinho, pra você com todo carinho. Mas o mais legal... Ai, obrigada. É ser feliz mesmo. É aproveitar. Exato. E refrescante. Olha essa aguinha também, que espetáculo. E que coisa, né? A gente... Claro que as meninas pensam sempre, quando estão montando o programa, das coisas se conectarem. Uma pauta ter ali uma combinação com outra. Mas acredito que essa sua receita, talvez você tenha mandado depois que a pauta do Dr. Roberto já estivesse marcada. Sim. E no final, você trouxe justamente o assunto da nossa primeira pauta. Isso é muito legal. E você sabe uma coisa que é legal também, complementando a pauta dele? Que os sabores, pela medicina chinesa, cada sabor rege um órgão. Então, se a pessoa tiver o equilíbrio desses sabores todos, através da alimentação, ela tem um equilíbrio geral no organismo. Então, acho que tudo tá ligado. Não tá uma delícia? Lu, obrigada por esse momento. Gente... Ah, comer um temaquezinho assado. Ai, eu adoro. Posso falar? Mas quem quiser fazer cru, faz toda a parte. Pode ser cru. Depois você põe o salmão. Exato, depois põe o salmão cru. Que lindo. Exatamente. Ai, posso mais um pedaço, Glaucia? Hum... Olha, eu não vou... Hum... Não ficou muito bom. Pode, pode botar outro. E o gengibre? E o gengibre? E o gengibre? Hum... Já volto pra comer mais um pouquinho. Obrigada. Linda, obrigada. A Glaucia, não, Carol, você tem que ir. Eu vou, Glaucia. Mas, sério, você arrasou. Uma receita muito criativa, muito gostosa, muito saudável. Obrigada por estar com você, dividir. É tão prazer fazer pra pessoas que admiram a gastronomia, que é uma forma de vida. Não é, ah, eu tô em dieta. Não, é nossa forma de viver. É o hábito. O hábito. É o que dá. E dá prazer, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Arroba LurochaChef. Vai lá pra conhecer todos os business dessa mulher que não para. Você olha pra ela, tá criando outra coisa, tá criando outra coisa. E é isso aí. Arroba LurochaChef. Põe mais um que eu vou ser feliz mais tarde. Obrigada, minha linda. Obrigada. Parabéns. E o seu sucesso pelo trabalho. E parabéns pela receita. Tá vendo? E o seu sucesso pelo trabalho.